E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3, esse jogo que não acaba nunca! E eu tô adorando jogar esse jogo e trazer ele pra vocês, galera, eu adoro esse jogo. Eu tô aqui com o Bayaku, quer dizer, Ruangai, né? Galera, eu andei fazendo umas missões no modo hard aqui, porque eu já zerei, e eu acabei conseguindo umas armas lendárias, ó, mística, olha essa daqui! Eu consegui essa daqui com ele, eu consegui essa daqui com a Kaguya, eu consegui a lança de uns personagens do Macho, eu consegui muita arma mística aleatório, tá ligado? Sem querer, galera! E vamos fazer umas missões aqui nesse vídeo, eu liberei a primeira missão do capítulo 5, mas eu não vou fazê-la agora não. Enquanto eu tava jogando, eu liberei essas daqui, ó, Invasion of Mikatagahara, eu não tentei nem ler direito. Tem essa daqui, perseguindo o Daki, que é a mulher. Vamos fazer essas daqui. Side Missions, vamos fazer no normal. O Keiji Maeda, o Kiyomori e o Mazamune são os servos do Orochi, galera. Ih, eu tô sem item pra ele. Não tem problema não, vai. Dragon Gleam e... Vida. Kenji Maeda... Ah, ele tem essa arma foda aqui, vai. Kenji Maeda, ele usa Power, não é? Colocar defesa, vai. Dando e defesa. O Mazamune não tem uma arma boa, não. Vai com a arma que você tá mesmo. Tira essa Spear of Sacrifice pra não morrer. Vambora. Terem uma missão pra pegar. Sim, bora. O Kiyomori era um cara que a gente sempre enfrentou. Ele sempre foi o servo mais fiel do Orochi. O som tá baixo porque de vez em quando buga a cinemática, tá, galera? Ou eu posso ter abaixado o volume por idiotice minha. Beleza, os caras querem reviver o Orochi. Caramba, mano. Eu não me ligava que o Kenji Maeda era um servo tão ferrenho do Orochi assim. E queria reviver o próprio Orochi. O Mazamune data e eu tô ligado. Desde o War of Orochi 2, se eu não me engano. Deixa eu ver se tá baixo aqui o áudio. A música... É, a voz tá... Eu não sei porque a música ficou baixa. A dublagem ficou baixa. Olha que bicho ignorante, mano. É muito forte esse personagem aqui, mano. Tem personagem aqui em cima do cavalo e é o demônio. Toma. Morreu. Eita porra. Vem mais danos. Morre todo mundo. Quem tiver assistindo o vídeo aí, galera, eu vejo que muitas pessoas que assistem o canal não são inscritas. Eu vi no Analytics, tá? Eu não tô acusando nenhum de vocês, tá? Mas eu sei que quem comenta é inscrito e vocês curtem os vídeos de War of Orochi. Mas, pô, quem tá assistindo os vídeos do canal aí não é inscrito, que eu acho que são poucas pessoas, é... Se inscreve, mano. tamo quase pegando um card inscritos. Caramba, já morreu 300 inimigos. Para tomar especial. Para tomar especial. Morreu. Bora, cavalo. Acho que eu vou fazer isso quando eu chegar num lugar que tem que... Vou só soltar especial ao invés de ficar batendo com o cavalo. Esse era um costume que eu tinha antes. Então, parei de fazer porque as armas estão tão roubadas. É muito mais legal bater do que soltar especial. Na real, na real é preguiça, galera. É preguiça a gente sair do cavalo, pra falar a verdade. Morreu de novo. Vambora. Cadê cavalo? Quase um card inimigos. Eu nem joguei com o Kiyomori, mano. Ele tá tão fraquinho, a arma dele é tão ruim, que não vale a pena, galera. Vamos ver como é que tá o Mazamune. É, tem um cara que tá quase sendo bom também. Ai, cacete. Eu uso o especial sem querer. Não devia ter usado não, mas agora já foi. Agora que já foi, já foi, galera. Não devia ter usado não devia ter ido. Vamos ajudar o cara que tá morrendo aqui. Tiro, tiro na cara. Muitos tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Boa, Mazamune. Roupado pra porra esse personagem aqui também, mano. Eu adorava ele no... Eu adorava ele no Warriors e no Rush 2. Samurai Warriors 2 também. Mas a Munidade era muito legal de jogar. Mas a Munidade, o fucking Nobunaga, Yukimura... Não devia ter usado não, não devia ter usado não. Só um personagem topzera, galera. Morreu. E essa base aqui? E essa base aqui? E essa base aqui? E essa base aqui? Olha o feitiço do cara, mano. Aqui é o Mori. Tá controlando a mente do cara lá, ó. Deixa aí nos comentários, galera. Os personagens que vocês mais gostam do jogo. E o que, beijos? E o que, porém? E a hum falei, Eu não me ajudo. Eu coloco o quê? E a hum? Bom, deixa eu atendido. E a hum ideia. E a hum? E quem é que eu pise? O que, porém? Eu que sou a um jogador, porém? Existe a sua coisa? A hum, porém? E você pode ir a chica? É um impulso do jogo, né? Ok, vamos ter que entrar aqui. Vamos controlar o Ideoshi. Uai, que que esse cara tá em perigo? Como é que abre aquela porta ali, mano? Abre a porta pra gente cair na porrada. Ih, o Toyotomi Ideoshi fugiu. Filho da mãe, mano. Fugiu da gente emboscada. Especialzão. Rugido do leão. Na verdade é um tigre, né? Não existem leões na Ásia. Só existem tigres. Leão é na África. Corre, maluco. Aê, morreu. O estilo de pistola, vambora. Vambora. Corre, maluco. Corre, maluco. Aê, morreu. O estilo de pistola, vambora. Beleza, abriu a guarnição. Vamos lá em cima quebrar os caras na porrada. Mudaram as condições de vitória? Derrotar Ideoshi antes que ele chegue no escape point. Nossa. E essa mulher tem que se encontrar comigo e confirmar uma coisa. Vamos derrotar ela. Oh, meu Deus do céu. Tomeu um combo. Combo da morte. Nossa, quase que eu me fudi. Toma. Morreu. Derrotamos a mulher. Conseguimos controlar a mente do Ramaru. Ramaru agora é nosso escravo. Ih, falhou. Nossa, só tá falhando os poderes do Kiyomori. Os poderes do Kiyomori só tão falhando. Ele não tá conseguindo controlar a mente de mais ninguém. Depois que o Orochi morreu, ele parece ter perdido os poderes, né? Morreu todo mundo? Vai morrer Ideoshi. Especial triplo. Do velho Gareca Brocha. Sinta a fúria do INSS. Da pica que nunca cresce. Morreu Toyotomi. Aê, morreu. GG, mano. Caramba, mano. Os caras tão batalhando pra rede de Orochi, mano. Estamos quase lá, mano. Já já a gente vai batalhar pra reviver o fucking Orochi. Uma... Olha, essa arma é boa. Essa Tyranny. A gente provavelmente vai usar essa daí. Bom, eu não vou usar mais nenhuma arma que eu ganhar aqui com ele. Com o Mazamune eu vou usar. Vamos lá, vamos fazer mais uma missão, mais duas missões na real, galera. Falta a missão do Suzano. Do Naja e do Naja e do Xenon. Vamos embora. Que é a de perseguir a má raposa. Vamos embora. Nossa, mano. A gente vai jogar com o fucking Suzano. Olha a arma dele, mano. Orochi Slayer. Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar vida com ele e vamos pegar dano. O Naja, ele é o quê? Speed, né? Vamos pegar dano. Não, peraí. Pega Spear of Sacrifice e Charm of Alacrit. Esse aqui do chicote é Wonder. Então é especialzinho pra você, meu cara. Especial pra você. E Mystic Bracer. Nossa senhora, ó. O Orochi. Caralho, Suzano. Cara, é o fucking Suzano, galera. Olha como é que ele anda no cavalo. Uma perna cruzada. Mano, ele mandou o ataque calar a boca. Esse cara é foda. Vai tomar especial, cuzão. Nossa senhora, só tem uma torta. Meu Deus, o cara chuta, galera. Vou usar o Naja agora. É, isso é o Naja. Especial. Ele não gosta muito do Naja, não. Naja, Naja. Sei lá como é que é a pronúncia. Ele é muito tecnológico. Esse Xenon é bem legalzinho também. Ele tem o Yin Yang na barriga, galera. Ó, ó, ó. Ó a barriga dele brilha. Parece um amuletinho. Aquiles, mano. Ah, é verdade. O Aquiles é aliado da Ard, né? E eu usei o especial pro lado errado. Eu não curto o personagem rapidinho, não, galera. Eu curto o personagem porradeiro. Mas o Naja, talvez seja um personagem que eu abro uma exceção. Ele derrotou o Fokinlubu. Essa base é minha. Tá porra, o Suzano vai chover. Olha isso, mano. Cacete. Dá muito dano, galera. Isso aqui dá muito dano. Olha isso, cara. Tudo nesse herói é foda. Tudo no Suzano é foda. Olha isso, mano. A chuva é aquela garoazinha, mano. Aquela chuvinha fininha que dá resfriado na gente. E dá um dano da porra essa chuvinha. O que é isso aqui? Que negócio é isso aqui? Uma estátua? Que parada é essa? Um pinto. O que é isso aqui? Especialzão. Ela está atada com onikaga? Nossa Suzano. Nossa senhora. Caralho. Se o Suzano tivesse em Suzano, galera. Nada daquilo teria acontecido. Vamos lá. Desencha. Sota. Olha, eu sinto um... Tem uma porrada rolando aqui em cima agora que eu vi, galera. A Kai tá aqui, mano. A Mimico, a Kai Os amiguinhos da Dark Tá tudo aqui Por que o Suzano não deixa ela em paz, coitada Suzano quer se vingar de todo mundo, mano Vamos lá Especial Caralho, tira uma raiz da terra, mano A fodicidade dos personagens que são divindades é outro nível, né? Toma a Mimico A Mimico Meu Deus do céu, Suzano Como que você é tão foda? Dá até medo jogar com ele O Suzano é um personagem que só se juntou com a gente Porque a gente zerou o game, né? Sacanagem, né, galera? Se esse cara estivesse junto com a gente, era a vitória certa contra o Orochi Olha lá, aqui A coelha safada A raposa Pera, a Daki é uma coelha ou uma raposa, galera? No Smite, a Daki, ela é uma raposa Se eu não me engano No jogo, o Smite, ela é uma raposa Vamos atrás desses caras que eles estão fugindo da gente Eles usaram uma emboscada contra a gente Mas não funciona contra o Grande Suzano, não Não funciona contra o Grande Suzano Eles tentarem buscar o Magnífico Suzano Vocês são idiotas Nunca deveriam ter tentado Mano, o Focke no Buu, galera O Focke no Buu se juntou a festa aqui Olha o Cerro do Orochi aqui de novo Tá todo mundo aqui de novo Será que eu tenho que derrotar o Focke no Buu, galera? Eu só abandono no Buu Caralho, o cara Mega Rouba Como ousa tocar no Magnífico Suzano Mano, o Lu Buu tá aqui A gente tá ferrado, galera Será que a gente mata o Lu Buu nesse bolo aqui? Caralho, conseguiu matar todo mundo, mano Quisamos no Buu recuar Especialzão Puts, mano A Kaguya tá aqui Tadinha da Kaguya Ae, acabou, galera Nossa, mano Deu uma suíta do mundo, velho Mano, os deuses São os deuses, mano Suzano, Neja, Shenon Os deuses Não se enfrenta os deuses nesse jogo aqui Olha isso, mano Olha as armas que vem O jogo até dá umas armas legal E a gente ganhou uma missãozinha nova, não ganhou? Vamos ver aqui Breakthrough de Andi Ah, o Sun Wukong É Acho que eu vou fazer essa daqui, galera Vamos largar essa daqui do capítulo 5 pro próximo vídeo Nossa, ainda bem que abriu uma missão nova Que eu gostei de jogar com os deuses Deixa eu ver o tempo Dá pra fazer mais uma de boa, galera Vambora Vamos fazer mais uma missão aqui Suzano, Neja e Sun Wukong O Sun Wukong está equipado Eu equipei uma staff nele bem maneira Vambora A gente vai dar muita porrada aqui, galera Os deuses, mano Os deuses, mano Cadê o macaco? Nossa, o Neja é mó legal no cavalo O cara da Belacana, você tá bem Ó o macaco, caralho O macaco é melhor ainda O macaco é melhor ainda, mano Mano, o macaco é muito melhor Quem quiser jogar? Vambora E aí OMay O May O macaco é muito importante Somos Dona Morte A Morte Toma E aí A E aí E aí E aí O Hoje É Não Se É T É T E aí É É É É É É É Vai se arrepender de enfrentar a lira de Suzano, seu otário. Toma! Toma as cortes! Presta o barco! Gilete morreu! Otário! Nós somos os deuses, mano! Meu Deus, isso aqui é muito foda. Olha isso, mano. Ele taca raiva, ele faz chover, meu Deus, é tudo. Vambora! Vambora! Pô, macaco, mata todo mundo, macaco. Não pode ter pena, não. Vem, maluco, por que eu vou te matar? Vai tomar especialzão. Morreu. O macaco é bem legal de jogar, galera. Toma, toma, toma. Nossa senhora, mano. Olha o dano disso, cara. O Susan é muito foda, na moral. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, mas tá aí. Eu nunca imaginei que eu fosse me surpreender com um personagem quebrado. O Orochi também é quebrado, galera. Eu me lembro que eu jogava muito pelo no Orochi 2. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Pra qual lado a gente vai? Vamos pro lado que tem mais inimigos Vamos dar, vamos na porradaria Com todo mundo, galera Vamos pegar os inimigos bem na entrada Aqui Vamos cair na porradaria Nagama, Azai, Shima, Jao Vamos cair na porradaria aqui Todo mundo apanha Nossa senhora, mano Correu todo mundo Não sobrou nenhum Fucking Suzano matou todo mundo Tem que ser assim, mano Bem pra cima Especial, Shima, Jao E aí 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 Caralho que que foi isso mano O primeiro montado se desacertar o ar de suzado E aí E aí E aí E aí E aí e aí O que é isso? Simbora, o mesmo ritual. Desdapieou o Oxuzano, tomou espada na cara. Desdapieou o Oxuzano. Acabou. Putz, ativei sem querer Vai, agora vai Ativei com fama Ativei sem querer, mano Fui andar ativei especial Ativei sem querer Toma, raio! Puts, não foi raio, não? Especialzão, vai morrer todo mundo. Para frente, Makar. O Gengren do Suzano está batendo ainda. Eu acho que vai abrir ali na frente agora para a gente entrar. Não é possível. Esses malditos mortais não cansam de apanhar para o Flord de Suzano? Vamos embora. Hum, Nagamasa morreu. Acabou. Acabou que... Caramba, derrota... Caramba, mano. Não deu tempo de derrotar a irmã dele aqui, a menininha. Dei ser se ela é a irmã dele. Não, não. Eu vou pegar o meu, mas eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o seu coração. Eu vou pegar o seu coração. Eu vou pegar o meu. Mano, foca em Suzano Derrotou todo mundo Ganhamos mais speed no ataque É isso galera Sobrou só a missão da história pra gente fazer The Chaos Revisited Eu vou fazer no próximo vídeo, beleza? É provável que eu não tenha muitas missões Faltando pra gente zerar o jogo, não Eu devo fazer essa, depois mais uma, depois mais uma Ou essa da história Depois umas side missions Obrigado por terem assistido, comentem o que vocês acharam Do fucking Suzano E... Tchau